Estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui. Depois, estou muito feliz como cooperativista, de estar aqui falando de cooperativa num meio onde o cooperativismo já é uma coisa natural. O Espírito Santo já tem o movimento cooperativista como um dos seus organizadores, como braço econômico da organização de produtores, com 16 cooperativas de cafeicultores. Então, é muito tranquilo essa presença minha aqui, é um prazer. Quero cumprimentar o meu presidente estéreo, presidente da OCB aqui no Espírito Santo, meu diretor, conselheiro da OCB Nacional, cumprimentar o Bento Venturim, essa liderança extraordinária. O Bento é mais do que um amigo, que também é um grande amigo, mas é uma grande liderança, tem feito um trabalho extraordinário e não preciso eu dizer isso para vocês, basta vocês olharem para o SICOB aqui no Espírito Santo e o trabalho que o SICOB vem fazendo. Mas, gente, eu quero aproveitar um pouco mais esse tempo, cumprimentando os nossos convidados também estrangeiros, tal pessoal de Uganda, tal pessoal da Índia, eu cumprimento e agradeço a presença. Eu quero passar para vocês um panorama do sistema cooperativista brasileiro. Vamos dar um panorama do sistema mundial, Aliança Cooperativa Internacional, vamos trazer um panorama do cooperativismo no Brasil, e depois eu vou trazer um pouquinho desse foco, o agropecuário, dentro do agropecuário, o cooperativismo de cafeicultores. Como vocês podem entender, a OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, é uma instituição privada. A OCB é uma entidade privada, nós não temos, não somos governo. É uma entidade criada em 1969 pelas cooperativas brasileiras, criada por um líder cooperativista, chamado Antônio Rodrigues Filho, e o doutor Antônio Rodrigues criou um organismo que falasse em nome do movimento cooperativista brasileiro, uma única organização. Então, a OCB é a entidade mantida pelas cooperativas, e que representa os interesses do cooperativismo brasileiro, de todo o movimento cooperativista. A OCB, representando esse movimento aqui no Brasil, ela buscou a sua ligação internacional na Aliança Cooperativa Internacional. A Aliança Cooperativa Internacional, gente, é um organismo mundial do cooperativismo. É um organismo que zela pelos princípios, pelos valores, e representa os interesses do cooperativismo a nível mundial. É um organismo que tem sede em Genebra, hoje, na Suíça, já foi presidido por um brasileiro, muito conhecido de vocês, que foi Roberto Rodrigues. O Roberto Rodrigues presidiu essa aliança durante quatro anos. E a CI é o organismo que representa esse movimento no mundo. A OCB é o organismo filiado à CI que representa o cooperativismo aqui no Brasil. No mundo, gente, só para vocês terem uma ideia do tamanho do cooperativismo, ele está presente em mais de cem países. Praticamente em todos os países conhecidos, tem a presença de cooperativas. As cooperativas estão enraigadas no mundo inteiro. São mais de cem milhões de empregos gerados. Quando eu estou falando de emprego, eu não estou falando de trabalho e renda. Estou falando de emprego. Emprego com carteira assinada, digamos assim, dentro de cooperativa. E a hora que você junta todos os cooperados e os familiares, nós estamos falando de um bilhão de pessoas no mundo, hoje ligadas ao movimento cooperativismo. Então, o cooperativismo é um movimento extraordinário, presente no mundo inteiro, com mais de um bilhão de pessoas, e com uma força tremenda, com uma capacidade de fazer e provocar mudanças extraordinárias. Essa força já é reconhecida. Eu não preciso falar isso para o Bento, não preciso falar isso para o Estério. Tenho certeza que vocês já sabem dessa força, porque vocês vivem. E vocês, que participam de cooperativas, conhecem. Mas o mundo todo começou a perceber muito mais essa força, agora na crise de 2008. O cooperativismo sempre tratou como uma via alternativa, que não era nem bem socialismo, e também não era capitalismo. Apesar de ser uma instituição de mercado, uma forma de organização social presente no mercado, ela nem tinha todas as características do capitalismo, nem todas as características do socialismo. Quase que atuava como uma terceira via. Com a crise econômica, onde as empresas todas começaram a recuar perante os cenários obscuros de futuro, as cooperativas, pelo seu compromisso social, isso aconteceu no mundo inteiro, mostraram a capacidade de mitigar os efeitos da crise. E eu não estou falando isso de um ou outro lugar isolado. No mundo inteiro, a crise de 2008, 2009, 2000, que ainda perdura, aonde tinha presença, aonde teve a presença de cooperativa, os efeitos da crise foram muito mitigados. Por que isso? Porque a cooperativa tem compromisso com o seu povo, com a sua base. E eu vou dar um exemplo só para vocês perceberem. Aqui no Brasil, em 2008, 2009, 2008 era um ano fantástico. Todo mundo virava para a agricultura brasileira e ele falava, produz que eu quero comprar. Acelerem que nós queremos que vocês nos vendam. Todo mundo se engajou no processo de produção. Quando chegou, em setembro de 2008, começou a onda da quebra do Lemon Brothers em Nova York e veio a derrocada. Os mercados desapareceram, o crédito desapareceu, e quem é agricultor e buscou crédito rural naquela época, eu sou e precisava, sabíamos que o crédito desapareceu. Não tinha mais dinheiro para nada. E todos os bancos saíram do mercado, aqui no Brasil. e diminuíram a sua linha de empréstimos, substancialmente entre 2008 e 2009, com alguns bancos tendo redução de até 12%. O sistema cooperativista de crédito brasileiro, naquele mesmo ano, cresceu 27%. Aumentou em 27% as suas aplicações financeiras. E isso é que é a diferença cooperativa. E por que ele fez isso? Porque o Bento é maluco? Não, não é porque ele é maluco. Porque a cooperativa e o Cicobi que ele representa, tem responsabilidade com o cooperado. Ele é do cooperado. E se o cooperado tem necessidades, ele vai atender o cooperado. E ele sabe que o cooperado dele tem menor risco, porque ele está próximo do cooperado. Então, é esse o movimento cooperativista que nós defendemos, gente. É esse o movimento que o mundo todo tem. E esse efeito na crise, que eu estou citando aqui o exemplo do cooperativismo de crédito no Brasil, teve o mesmo efeito nas cooperativas de consumo na Itália, onde o consumo caiu, nas cooperativas não caiu, nas cooperativas de seguros, na Inglaterra, nas cooperativas agrícolas dos Estados Unidos. em todo o mundo, aonde teve a presença cooperativa, foi mitigado os efeitos da crise. Isso foi de um impacto tal, que a mídia não divulga, mas que as Nações Unidas perceberam. e a ONU tomou uma decisão, numa Assembleia, de eleger o ano de 2012, esse ano que nós estamos vivendo, o ano internacional das cooperativas. Para vocês terem uma ideia do tamanho do impacto dessa posição das cooperativas do mundo. As Nações Unidas, numa Assembleia, escolheram o ano de 2012, como o ano internacional. Esse slogan que vocês estão vendo aí no telão. E em novembro de 2011, numa Assembleia da ONU, onde eu estive presente, foi tratado disso, e foi homologado, e nós comemoramos o ano de 2012, o ano internacional das cooperativas. E com o slogan, que traduzindo para o português, quer dizer, Empresas Cooperativas Constroem um Mundo Melhor. Ou As Cooperativas Constroem um Mundo Melhor. E eu não tenho dúvida disso. As cooperativas realmente, têm condição de fazer um mundo melhor. De construir um mundo melhor, em todo lugar. Não só na área agrícola, mas também na área urbana. Através do crédito, através do transporte, através dos trabalhos associados, através da organização das pessoas. E eu não tenho dúvida de que nós vamos mostrar isso para o mundo. Que a partir desse ano de 2012, vai ser uma alavanca para o cooperativismo se mostrar mais à sociedade, e trabalhar, não como uma contraposição ao capitalismo, selvagem, e nem como uma opção ao socialismo. Nós não somos formas de governo, mas como uma ação mitigadora dos efeitos nefastos de qualquer opção de governo. A cooperativa não está para ser política. A cooperativa está para resolver o problema do seu sócio, do seu cooperado, e da comunidade onde ele existe, aonde ele sobrevive. Então, essa é a visão global do cooperativismo. E aí eu ainda tenho que coroar uma outra notícia, gente. que, além do ano internacional das cooperativas, eu não sei como é que faz para esse negócio aqui mudar, mudou. E é, fazendo as referências das cooperativas do mundo, a FAO, o órgão das Nações Unidas que cuida do combate à fome, o fundo das Nações Unidas que cuida da alimentação do planeta, e que tem a responsabilidade de diminuir o número de pessoas que têm necessidades básicas de alimentação no mundo, tomou uma decisão, baseado no ano internacional das cooperativas, de criar uma secretaria especial dentro da FAO, uma cooperativa de cooperativismo. Então, foi criada no dia 29 de maio passado, a Secretaria do Cooperativismo das Nações Unidas, na FAO. Melhor ainda, a FAO, através, a ONU, através da FAO, nomeou o Roberto Rodrigues, conhecido nosso, nosso ex-ministro da Agricultura, ex-presidente da OCB, que hoje eu presido, como embaixador mundial do cooperativismo. E o Roberto Rodrigues vai estar representando a FAO e as Nações Unidas no mundo todo, divulgando a ideia do cooperativismo pelo mundo afora. Bom, esse é o panorama geral mundial, mais de um bilhão de pessoas, e essa força que nós precisamos estar difundindo. Vamos trazer aqui para dentro do Brasil, e eu queria passar para vocês, rapidamente, como é que é o cooperativismo aqui no Brasil. Cooperativismo que eu tenho a responsabilidade e a honra de estar representando hoje como presidente. Nós temos hoje 6.586 cooperativas na OCB, ligadas ao sistema OCB. Essas cooperativas hoje são empreendimentos econômicos fortes e que geram 296 mil empregos diretos. Nós temos praticamente 300 mil empregados nas cooperativas brasileiras, de todas as atividades. Se pegarmos os empregados e os 10 milhões de associados, são 10 milhões de sócios cooperados em cooperativas no Brasil, nós podemos chegar ao número de 33 milhões de brasileiros, hoje, ligados ao movimento cooperativista. 17% da população brasileira, hoje, tem um envolvimento com cooperativa. Isso me dá muito orgulho. Há 10 anos atrás, quando eu cheguei na OCB, nós tínhamos pouco mais de 10% da população brasileira ligadas ao cooperativismo. Hoje, nós já estamos entre 17% e 18%. Aí, um papel muito importante do cooperativismo de crédito, que é o que mais agrega novos cooperados a cada ano, mas, de uma maneira geral, todos os outros ramos do cooperativismo, crescendo a participação do cooperativismo no Brasil. As cooperativas movimentam financeiramente, hoje, esse ano de 2012, alguma coisa parecida com 120 bilhões de reais. Isso, para o pessoal de fora, significa aproximadamente 60, 70 bilhões de dólares, de movimentação financeira do sistema cooperativista. E só em exportações diretas, exportações diretas das cooperativas, algo em torno de 6,2 bilhões de dólares, foi o ano de 2011. Outra coisa interessante para se mostrar no cooperativismo brasileiro, nós tínhamos, em 2009, 7.261 cooperativas. Temos, hoje, 6.586, no final de 2011. Então, há uma diminuição clara do número de cooperativas. Isso, muitas vezes, nos leva a uma primeira leitura, até de impacto negativo. E eu queria dizer para vocês, que isso, para nós, tem sido um sinal de prosperidade e de avanço. O número de cooperativas realmente tem diminuído. Mas pouquíssimas cooperativas têm entrado em processo de liquidação. As cooperativas estão, como as empresas mercantis, se fundindo, se aglutinando. Hoje, a grande tendência do movimento cooperativista é de aglutinação, é de fusões e incorporações. Vocês têm um exemplo disso no próprio Cicobi, aqui no Espírito Santo. Vocês chegaram a ter quantas singulares, Mendo? 13. Hoje, teve 13 cooperativas singulares, hoje tem 7. E o Cicobi, hoje, é. E querem chegar a uma única cooperativa. Forte, robusta, capaz de enfrentar o mercado de igual para igual. Com musculatura. E isso vem acontecendo no Brasil. E os números mostram isso. Nesse próximo slide, vocês vão ver isso. Aqui ainda não está. O número de cooperativas começa a declinar. E a tendência é destabilizar, porque nós temos algumas regiões do país que ainda tem espaço para surgir novas cooperativas. Norte, Nordeste, principalmente. Mas o número de associados está crescendo 12% ao ano. O número de empregados em cooperativas está crescendo 11% ao ano. Então, as cooperativas estão crescendo na sua massa muscular, na sua capacidade de negócio. E reduzindo seus custos operacionais, a hora que se concentram em cooperativas mais robustas, mais bem administradas. Então, isso é uma tendência natural. Aqui tem aí uma distribuição de número de cooperativas por região. Naturalmente, a região Sudeste é a região que mais concentra cooperativas no Brasil. O pessoal, às vezes, tem a impressão que é a região Sul. A região Sul é onde tem maior concentração de cooperativa agrícola. Mas quando se trata do cooperativismo no geral, principalmente o cooperativismo urbano, o eixo, o Triângulo, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, acaba concentrando um número muito forte de cooperativas. Mas esse é o quadro geral. Então, 6 mil cooperativas, 10 milhões de sócios, 296 mil empregados. O papel da OCB, gente, da instituição que eu presido, e que tem uma diretoria participativa no modelo de governança, que garante diretamente a participação de cada cooperativa nas decisões da OCB, tem que representar esse interesse do cooperativismo nas esferas globais de governo. Perante o Legislativo, o Legislativo Federal, de uma maneira muito especial, nós temos uma frente parlamentar do cooperativismo em Brasília, com deputados e senadores, eleitos com apoio de cooperativas aqui na base, e que compõem uma frente parlamentar em Brasília. Uma frente parlamentar que age no Congresso Nacional em defesa dos interesses do cooperativismo. E de uma maneira muito transparente e legítima. Muitas vezes, quando a gente fala de representação no Congresso, vem na cabeça da gente a questão de lobby, de interferência. Não. As cooperativas fazem isso, e eu defendo isso na OCB, desde que entrei na OCB, de uma maneira transparente. Quando a cooperativa apoia um candidato, a deputado, que tem compromisso com ela na base, ela faz isso transparentemente. Se ela doa recursos para uma campanha eleitoral, ela faz isso declarado, aberto, público, para que todo mundo saiba. Isso não pode ter coisa debaixo do pano. E o parlamentar vai para lá, sabendo que teve apoio da cooperativa, e que vai ser cobrado por esse apoio que teve. Então, essas coisas têm que ser transparentes. E com isso, nós começamos esse trabalho. Exatamente há uns 10, 12 anos atrás, né, Estélio? Hoje, nós temos uma frente parlamentar, estruturada, bem composta. O governador de vocês, Renato Casagrande, quando o senador, quando o deputado, e depois como senador, era um membro da frente parlamentar do cooperativismo, chegou a ser diretor da frente parlamentar do cooperativismo. Vocês têm hoje deputados como Lelo Coimbra, César Conagro, que compõem a frente parlamentar do cooperativismo. Senador Ricardo Ferraço, sem dúvida. que convivem com essa frente, convivem com a gente sobre essa coordenação. Então, a nossa ação no legislativo é importante. E nós não podemos fazer de conta que não é. E aí eu estou falando para todos os cafeicultores. Se nós vivemos num ambiente democrático, você tem que se fazer representar. Quem não tem representação num governo democrático, está fora do jogo. E esse jogo não tem nem banco de reserva. Ou você está jogando, ou você está fora do estádio. Então, nós temos que ter representação, gente. Por isso que essa ação legislativa é importante. Segunda ação importante. Relacionamento com o governo. Eu movimento o setor que eu represento. O cooperativismo movimenta 120 bilhões de reais. É muita grana. É muita movimentação econômica. São 30 bilhões de brasileiros. Eu preciso de política pública. Eu preciso negociar com o governo. Então, não basta eu ter só com o legislativo. Eu tenho que ter uma boa interface com o executivo. Tenho que negociar com o executivo. O executivo tem que me conhecer. O presidente Lula, o presidente Dilma, tem que saber que o cooperativismo existe, que é bom. Que é uma ferramenta importante. Os ministros têm que nos conhecer. E têm que entender o cooperativismo em cada área, em cada setor que nós atuamos, como uma ferramenta fundamental. Então, a UCB atua muito nessa área também. Atuamos também na área judiciária, que é o terceiro poder. E aqui está o advogado da UCB Espírito Santo, ele sabe bem disso. A coisa é quando o bicho pega, você tem que ir para o judiciário. O judiciário tem que apartar as brigas. E nós temos que ter competência judiciária, conceito jurídico do cooperativismo, capaz de harmonizar e facilitar o caminho das nossas cooperativas. Então, a UCB atua nessa posição fortemente, e também na área internacional. Como membro da Aliança Cooperativa Internacional, eu hoje tenho a honra também de presidir um organismo mundial, chamado OCPRP, que é a Organização das Cooperativas dos Países de Língua Portuguesa, dentro da Aliança Mundial do Cooperativismo. Este organismo propõe o desenvolvimento do cooperativismo nos países de língua portuguesa, de uma maneira um pouco mais ampla. Ele é liderado principalmente por Brasil e Portugal, mas tem nos países da África, mesmo no Timor, na Ásia, como membros, e que nós estamos tentando levar o desenvolvimento do cooperativismo para todos esses países. Gente, dentro desse movimento cooperativista, eu dei um número geral para vocês. No Brasil, nós temos 13 atividades econômicas diferentes do cooperativismo. Eu estava conversando agora há pouco com o Carlos Brando, ali da... que vocês conhecem, é palestrante aqui, e ele outro dia esteve lá na UCB me visitando, e falou, poxa, Márcio, eu não te vejo mais no café, porque ele me conhece desde o meu tempo de cocapec, lá em Franca, da minha cooperativa. Eu falei assim, ah, Carlos, o meu tempo não dá mais. Ah, mas você precisa, não pode pensar no cooperativismo só das outras áreas, tem que pensar no café. Bom, a parte agrícola da UCB é uma das partes, a UCB atua em todas as áreas. Então, a parte agrícola, a parte do café, é a parte light, que eu falo, porque é a parte onde eu me sinto em casa, é meu terreiro. Mas eu tenho hoje cooperativas de saúde, cooperativas de trabalho, cooperativa de transporte, transporte de carga, transporte passageiro, cooperativas escolares, cooperativas habitacionais. Então, são 13 atividades econômicas, o mundo cooperativo está muito grande. Apesar de estar muito grande, ele tem uma orientação única no Brasil. E essa orientação é tirada, primeiro, de um plano estratégico que nós fizemos com as nossas OCEs, com os nossos ramos organizados, e definimos uma estratégia para o cooperativismo brasileiro. Segundo, eu consolidei essas estratégias, realizando um Congresso Brasileiro do Cooperativismo, em 2010, onde nós consolidamos, com a reunião de todas as cooperativas do Brasil, quais os rumos que o cooperativismo brasileiro devia seguir. E hoje a OCEB trabalha institucionalmente nesses rumos que nós chamamos de tendências do cooperativismo moderno. que são quatro fundamentais, são quatro eixos. Utilizamos, basicamente, uma ferramenta chamada SESCOP, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, para ser a ferramenta de desenvolvimento dessas ações. O SESCOP é o S das cooperativas. O recurso do SESCOP não é recurso que vem do governo. Eu quero deixar isso muito claro. O recurso sai das cooperativas. Isso sai, é 2,5% da folha de pagamento das cooperativas do Brasil todo, que são recolhidos junto com a guia do INSS, e que até a criação do SESCOP, isso ia para os outros S's, e que nós conseguimos apartar e botar numa conta especial, que é do SESCOP. Então, esse recurso volta para o sistema, e volta para os estados, para que a gente possa investir, para que as nossas cooperativas possam continuar evoluindo. Hoje nós temos um orçamento transparente, é só entrar no site da OCEB, o desse ano é de 167 milhões de reais previstos, que serão retornados, cada centavo dele, para as cooperativas, através das nossas organizações estaduais. Para formação, para capacitação, para investimento no nosso grande capital, que é a nossa gente. Primeira questão que é fundamental, que nós estamos trabalhando muito, o cooperativismo de crédito está dando show nisso aí. Profissionalização de gestão. Gente, cooperativa não é ação entre amigos, não é casa de caridade. Cooperativismo é negócio. Eu sou sócio da minha cooperativa, porque é bom negócio, é para ganhar dinheiro, e não tenho que ter vergonha de falar isso. A cooperativa é um negócio. Um negócio coletivo, que individualmente seria difícil para eu fazer. Então eu vou fazer através da minha cooperativa. E se é um negócio, não cabe amadorismo. Então as cooperativas modernas têm que ser geridas com profissionalismo, com foco no mercado, com agressividade, mas com a base no social. Então as cooperativas têm que investir permanentemente na profissionalização. Serem capazes de inovar, de enxergar atrás do morro, enxergar o que o concorrente não está enxergando, criar inovações e novidades, e fazer com que as coisas prosperem para trazer resultado para o cooperativo. Então não cabe mais amadorismo. E é isso que nós estamos investindo. Segunda questão. Rede de negócio. Temos que formar cada vez mais redes de negócio entre cooperativas. Não adianta mais pensar que a Coabriel, que é uma excelente cooperativa, que ela vai sobreviver por muito mais tempo sozinha. Ela vai ter que se unir com as outras 15 cooperativas do Estado e criar mecanismos de desenvolvimento conjunto. Como o Cicobi fez na formação da Central. E na Central não foi suficiente, eles formaram a Confederação. E a Confederação que teve perna e musculatura bateu um banco. E o banco é que tem musculatura para fazer alianças internacionais, para fazer negócios maiores, para captar recursos dos fundos constitucionais, como o Fundo Café. Isso é intercooperação. Então, intercooperação, gente, também não é ideologia. Vamos deixar isso claro. Intercooperação é um dos princípios do cooperativismo. Mas eu estou tratando aqui de intercooperação como economia, como negócio. Tem que formar rede porque é bom negócio. Você fica mais forte se você estiver no bando. vocês sabem bem do ditado, lá na minha terra, que eu estou me beirando no Cerrado, queixada fora do bando é comida de onça. Nós não podemos entrar nessa. se ficar isolado, a onça pega. Então, nós temos que ficar no bando. Terceira questão. Investir permanentemente em educação. O que diferencia uma cooperativa de uma empresa mercantil é basicamente uma coisa. Na empresa mercantil, você vale o quanto de dinheiro que você pôs lá. Se o estéreo botou 100, o Bento botou 200, eu botei 200, eu e o Bento bandamos mais do que o estéreo. Porque nós valemos o que nós botamos de dinheiro lá. Na cooperativa, não. Na cooperativa, não importa. Se o Bento botou 200, eu 200, e o estéreo 100. Dentro da cooperativa, nós valemos a mesma coisa. O nosso voto é o mesmo. Se o nosso voto é o mesmo, por quê? Porque nós não somos empresa de capital. Nós somos empresa de pessoas. Cooperativa é coisa de gente. É sociedade de pessoas. E sociedade de pessoas tem que valorizar o que ela tem de melhor, que são as pessoas. E como é que você valoriza pessoas? É educando, né, Galão? É capacitando, é treinando, é temando com isso. E nós temos que trabalhar isso. Todo dia. Lembrando uma historinha muito clara, gente. Nós temos basicamente uma colonização ibérica, portuguesa. E os portugueses não são conhecidos pelas suas ações coletivas. Os portugueses são individualistas. Os ibéricos são individualistas. Então a cultura básica brasileira é mais individualista do que solidária. Então nós temos obrigação de trabalhar isso. De investir nisso. E é com a educação. Então cada cooperativa, cada ação, cada unidade nossa do Sescopio tem que investir. E está investindo. A OCB, Espírito Santo, o Sescopio Espírito Santo, está fazendo muito bem isso. O Carlão me pede dinheiro todo mês lá. Quando o dinheiro dele não dá, ele vai pedir mais um pouquinho, porque tem que fazer esse trabalho aqui. Está certo, Carlão. quarta tendência fundamental. Torna mais fundamental ainda por isso que está acontecendo ali no nosso vizinho aqui em Rio de Janeiro essa semana, a Rio mais 20. As cooperativas têm responsabilidade com os seus sócios. Eles são sócios, eles são donos. A cooperativa tem que dar resultado para o sócio. Mas isso não é mais suficiente no mundo local, no mundo atual. As cooperativas têm que extrapolar isto. E as cooperativas modernas, competitivas, capazes de botar produto no mercado, capazes de inovar, têm também que ter responsabilidade com as comunidades aonde elas estão inseridas. Então as cooperativas têm que ter seus projetos de responsabilidade da sustentabilidade no termo amplo da palavra sustentabilidade. Social, econômica e ambiental. E é o grande desafio do cooperativismo brasileiro e não estou falando só do agrícola, é de assumir a responsabilidade do desenvolvimento das comunidades onde estão inseridas. E vou dar uma dica para vocês. Isso já está acontecendo. Eu fiz um levantamento agora no final do ano passado com a Universidade de São Paulo, a FEA, USP, lá de Ribeirão Preto, e nós fizemos um levantamento, doutor Ferrão, e as cooperativas brasileiras estão presentes em mais de 1.500 municípios brasileiros. E nós medimos o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, dos municípios onde tem a presença de pelo menos uma cooperativa. E medimos, pegamos o IDH dos outros municípios. E os municípios onde tem a presença de pelo menos uma cooperativa, o IDH é, na média, 10% superior ao IDH dos municípios onde não tem cooperativas. E eu quero crer que isso não é uma coincidência. Isso é porque as cooperativas já geram desenvolvimento local. Já deixam o seu recurso acontecendo lá. Isso é responsabilidade social. O dinheiro da cooperativa do Bento, que o cooperado deposita lá no parque dele, lá em São Gabriel da Palha, não vai para a Avenida Paulista nem para Derivativo em Nova York. Esse recurso fica lá. Gera desenvolvimento lá. E é isso que cria o desenvolvimento e o IDH melhora dentro. É isso que nós precisamos propagar nesse nosso cooperativismo. Então, gente, o nosso sistema cooperativista me dá muito orgulho. Ele tem muita coisa acontecendo, está fazendo muita coisa. O Brasil é muito grande, o cooperativismo brasileiro é muito grande, mas ele está fazendo muito. Mas ainda pode fazer muito. Pode fazer e melhorar muito. Pode continuar ganhando espaços. em algumas áreas especialmente. E no cooperativismo de cafeicultores, na organização de cafeicultores e cooperativa, nós ainda temos espaços para crescer. Eu trouxe aqui, dentro do complexo cooperativo, o nosso principal produto é o complexo sucrocoleiro. nós temos algumas grandes cooperativas de açúcar e álcool. A maior instituição mundial de açúcar e álcool é uma cooperativa brasileira, a Copersucar. Depois, nós temos o complexo soja, com toda a cadeia de óleo, de farelos e própria soja em grão. O complexo carnes e o complexo café. O café está patinando um pouquinho, nós precisamos aumentar esse espaço. O estéreo já deixou esse recado aqui para o Espírito Santo. O café, hoje, na média, tem uma participação no Brasil, das cooperativas, em torno de 40%. Aqui no Espírito Santo, está abaixo. Vocês estão abaixo da média, vocês têm que vir, os nós queremos fazer subir essa média. Mas tem muito espaço para crescer o cooperativismo em café no Brasil, especialmente. Esse é o perfil dos por produtos. Para vocês terem uma ideia, em trigo, hoje, 74% do trigo brasileiro está dentro de cooperativa. 57% da soja na média, 48% do café, 44% do algodão, 43% do milho, 35% do arroz, 18% do feijão, 40% do leite, e na média, 48%. E isso não é chute não, gente. A hora que você mede a tonelagem de produto entrado nas cooperativas brasileiras, eu tenho isso na OCB, e a total da safra desses produtos, na estimativa da CONAB, bate exatamente com isso. Entraram os 48,8 milhões de toneladas numa safra desses produtos de 102 milhões de toneladas. Então, as cooperativas brasileiras hoje, na agropecuária, são 48% da agricultura brasileira. o movimento cooperativista tem 48% da produção agrícola brasileira na mão deles. No café, especificamente, eu tenho 103 cooperativas de café, o meu número lá não estava batendo, eu acho que tem uma nova cooperativa escrita esse ano, que é a 16ª aqui no Espírito Santo. Nós temos 103 cooperativas de cafeicultores no Brasil, esses são os números, aqui no Espírito Santo com 15, Minas Gerais, obviamente, com 60 cooperativas que atuam em café, é o nosso maior estado produtor, e aí por diante vocês vão com 137 mil cooperados em cooperativas de cafeicultores, em torno de 20 mil funcionários nessas cooperativas. Para encerrar essa conversa com vocês, gente, e aí já aproveitando um pouco as falas que vão vir depois, eu queria dizer que o cooperativismo pode fazer muito, e tem feito muito. A presença da cooperativa, muitas vezes, ela é desapercebida, que a cooperativa se estabelece, ela cria uma relação de muita intimidade com o cooperado, e o cooperado acaba não percebendo o efeito da cooperativa no dia a dia. E isso, às vezes, põe em risco e cria até um certo desprezo, eles acham que a cooperativa é um negócio que não tem tanta importância. E a situação é muito diferente. Eu fui uma vez visitar a Costa Rica, uma região de café na Costa Rica, e entrei numa cooperativa, tinha uma placa na entrada da cooperativa, bem grande, dizia assim, se você quer saber o verdadeiro valor da sua cooperativa, acabe com ela. Eu não entendi aquele negócio, que diabo que... Aí perguntei, não, é porque teve uma época que a nossa cooperativa começou os cooperados a procurarem saírem, não dava importância, e a cooperativa resolveu parar as atividades. E parou. E parou, e dois anos depois os insumos da região estavam 20% mais caros, e o preço do café lá na região de Narango, eu não lembro, lá na Costa Rica, estavam 10% mais baixos, Carlão. Aí eles recriaram a cooperativa e puseram essa placa na entrada para não ter mais dúvida. E eu acho que o cooperativismo é assim, a gente se acostuma com ele, e às vezes até não dá verdadeira importância. Porque é uma coisa da gente, é uma coisa do nosso quintal. Mas nós temos que valorizar as cooperativas, fortalecer as nossas cooperativas, insistir, temar, persistir nas cooperativas. Fazer um negócio que o Estério citou aqui, eu acho fundamental. Cooperativa é coisa de família, não é coisa do homem, do cooperado. A família é cooperada. Nós temos que envolver mais as mulheres na gestão das nossas cooperativas. Nós temos já estatísticas que mostram que as cooperativas que tem pelo menos uma mulher no Conselho, tem mais estabilidade na gestão do que as cooperativas onde não tem presença de mulheres. Porque os homens às vezes até são mais inovadores, mais ousados. Criam as coisas, inovam, mas perdem com muito mais facilidade. As mulheres são mães, são mais mantenedoras, são mais cuidadosas, tem mais vínculo com a base. e isso eu não estou falando de sonho, de romantismo, não, isso é antropológico. E as mulheres são melhores zeladoras. As cooperativas que tem comitês de mulheres e que envolvem as mulheres na sua gestão, tem resultados melhores. jovens também são muito importantes, porque nós temos que ter renovação, tem que oxigenar, tem que mexer no fundo da cuia, as coisas tem que acontecer. E melhor ainda se for mulher jovem, não é, Carlão? Então, nós temos que inovar as nossas cooperativas e as nossas cooperativas vão trabalhar muito isso, gente. Somos capazes de muita coisa. Quando eu vejo um evento como esse, da Conferência Internacional de Café Conilon, eu vejo aqui eventos, e cito aqui, está aqui, mostra para vocês, eventos que hoje são marcos nacionais. Como a Tecno Show da Comigo, lá em Rio Verde, no sudoeste Goiânia. Um evento que se tornou, começou como um evento da Sógica, hoje é um evento promovido pela Comigo, uma cooperativa nossa lá, que movimentou o ano passado, só na feira, de três dias, 780 milhões de reais. Na Cotrijal, lá em Naumitóquio, no Rio Grande do Sul, 1,1 bilhões de reais esse ano. O Neymânica, lá na Cotrijal, em Naumitóquio. O Show Rural da Copavel, 800 milhões de reais. Eu acho que vocês têm que começar a pensar mais alto. e as cooperativas, no todo das cooperativas do Espírito Santo, transformar a conferência do café e aproveitar esse fantástico produto que vocês têm, que é o café Conilon, de qualidade, que vocês sabem fazer, vocês sabem valorizar e fazer aqui no Espírito Santo a grande plataforma do café Conilon para o Brasil e para o mundo. A plataforma industrial de inovação, de tecnologia, de máquinas, de ousadia, de inteligência, de pesquisa. Então, eu deixo aqui a proposta para vocês e deixo o apoio da OCB, do Sescópio Nacional, através da OCB Espírito Santo, para vocês continuarem esse trabalho. Agradeço, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e peço desculpa por ter falado um pouco demais. É que, falando por vocês, cafeicultores de cooperativismo, não tem jeito de a gente encurtar a prosa. Podem contar comigo o que vocês precisarem, podem contar com o sistema que eu represento. Se precisarem da gente, é só procurar os nossos endereços, nosso site está por aqui. Foi um prazer falar com vocês, gente. Muito obrigado. Presidente da OCB Brasil, Márcio Lopes de Freitas. Obrigado.